Você quer ver detalhes desse projeto executivo de interiores dessa clínica de fisioterapia totalmente desenvolvido no Revit? Então fica aqui comigo que esse é o projeto que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Olá, aqui é a Jéssica e esse é o Explorando Projetos, onde nós mostramos resultados de alunos que transformam horas de trabalho em minutos ao projetar. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês detalhes dessa clínica de fisioterapia desenvolvida pelo aluno Rodrigues Venâncio, através do método Mapa da Eficiência. Bom, e aqui a gente tem então a vista 3D desse projeto e a gente já consegue então visualizar e ter uma boa ideia de como que funcionam todos os ambientes aqui nessa clínica de fisioterapia. Vou vir aqui na planta então do layout para a gente conseguir entender um pouco melhor tudo isso e depois a gente volta aqui para a vista 3D. Então vou acessar aqui a planta do layout e aqui como vocês podem ver, a gente vai ter então aqui pela esquerda o acesso principal da clínica e a gente vai ter então primeiramente a recepção, depois a gente vai ter a parte dos equipamentos, depois tem a parte então dos treinos e mais para frente tem então essa parte das macas de fisioterapia. E notem pessoal que aqui nessa planta a gente tem diversas chamadas aqui de detalhe e cada uma delas então tem esses símbolos aqui, tá? E o que que são esses símbolos aqui no Revit? Isso são os identificadores, onde a gente consegue então dar uma marca, um nome para cada um desses elementos. E notem que todos os imobiliários planejados, eles estão então com essa letra aqui M na frente. Depois aqui os equipamentos, eles estão então com esse símbolo aqui circular azul e aqui depois a gente vai ter a parte então dos acabamentos com esse outro símbolo aqui. E depois a gente vai ter também uma parte da iluminação. Nesse caso aqui a gente não tem, mas lá na vista 3D vocês vão ver que tem também esses identificadores que vão indicar então quando a gente tem então luminárias e toda a parte então que é relacionada à iluminação. Além dessa vista aqui do layout, a gente tem também por aqui a setorização, que basicamente é isso que a gente acabou de ver, mas a gente consegue ver de forma gráfica e de forma muito clara onde que está então cada um desses ambientes aqui então na clínica. E para fazer isso pessoal aqui no Revit, é super simples, bastam alguns cliques e a gente já vai ter esse resultado aqui. inclusive tem um vídeo aqui no nosso canal onde a gente mostra o passo a passo para ter esse resultado aqui de forma rápida e eficiente. Bom, agora voltando agora aqui para o projeto, vou voltar então ali na vista 3D e notem que nessa vista a gente vai ter também essas indicações de cada um desses elementos. E aqui, como eu falei para vocês, a gente tem aqui a indicação então dessa luminária aqui. Então, além dessa vista 3D aqui, onde a gente consegue ver diversos detalhes, inclusive aqui de toda a parte da marcenaria. E eu preciso falar para vocês pessoal, que tudo isso é personalizado, tá? Foi pensado para esse projeto aqui e para as particularidades desse projeto aqui em específico. Então, essas marcenarias aqui não são bloquinhos prontos, tá? Que a gente baixa por aí na internet e só coloca aqui. Não, não é isso, tá pessoal? Tudo isso foi feito então pensando em cada um desses detalhes dessa marcenaria aqui. E daqui a pouquinho aqui nesse vídeo vou mostrar mais detalhes, inclusive de alguns desses imobiliários que estão detalhados aqui nesse projeto. Vou vir aqui para outra vista 3D e aqui a gente está visualizando aqui ao outro lado de toda essa clínica então de fisioterapia. Vou dar um zoom aqui para a gente então conseguir visualizar a parte aqui então das marcas. E a gente consegue visualizar inclusive que essa parte aqui das marcas também é toda personalizada e vai ser feita então sob medida aqui para esse projeto aqui em específico. Aqui depois a gente tem então outra visão de toda essa parte dos treinamentos e também aqui da recepção. E aqui a gente consegue ver inclusive alguns detalhes como por exemplo aqui esse ripado que a gente tem nesse imobiliário aqui da recepção também. Inclusive um detalhe que eu achei super interessante desse projeto foi essa parte desse balcão então da recepção que tem essa forma mais orgânica. E outro ponto interessante de a gente observar por aqui é que todas essas portas e gavetas que a gente tem então aqui nesse imobiliário são então com puxador escava. Inclusive vou até abrir uma dessas gavetas para a gente conseguir então visualizar isso melhor. então vou selecionar aqui a gaveta e vou colocar uma abertura aqui de 30 centímetros e feito isso vai abrir a gaveta e a gente consegue ver esse detalhe aqui pessoal do puxador cava dessa gaveta. Inclusive esse modelo de cava faz parte do sistema do mapa que possui diversos modelos de puxadores cava para escolher para serem utilizados na marcenaria. E se você que está aqui me assistindo não sabe o que isso significa puxador cava é quando a gente tem esse tipo de puxador que é feito no próprio MDF que a gente não coloca ali um acessório que a gente vai ali então corta uma parte desse MDF e com isso a gente consegue então através daqui puxar essa gaveta através da marcenaria. Bom vou seguir por aqui e agora vou vir então aqui nos cortes desse projeto e esse projeto possui três cortes e a gente consegue visualizar mais alguns detalhes por aqui. Então a gente vai ter aqui a parte da recepção e a gente consegue então perceber todo esse painel personalizado feito também com marcenaria aqui no fundo. depois a gente vai ver também aqui os equipamentos os treinos e aqui também vai ter essa parte então do ripado. E notem pessoal um detalhe aqui nessa elevação que a gente consegue então perceber de forma super clara é que aqui possui uma iluminação como vocês podem ver aqui a gente visualiza então essa projeção e quando eu venho aqui eu consigo inclusive selecionar esse elemento e a gente vai visualizar então que é uma fita de LED que está localizada exatamente então aqui para fazer esse efeito. E vale falar para vocês que esse degradê ele é feito de forma automatizada. A partir do momento que eu insiro essa fita de LED ela já sai então com esse degradê automaticamente por aqui. Depois então eu vou vir aqui para o outro corte e esse é um corte então transversal na parte então da recepção. Aqui depois a gente vai ter esse terceiro corte e nesse caso então a gente vai estar então visualizando do outro lado e também temos esse detalhe da fita de LED por aqui na parte das macas. Aqui a gente tem também esse letreiro aqui super divertido para a parte dos treinos e a parte então da recepção. E agora eu vou mostrar então para vocês o detalhamento de cada um desses ambientes. e por aqui na nossa metodologia a gente costuma então separar esses ambientes para conseguir de fato detalhar melhor cada um deles. Então vamos lá. Vou começar então pela recepção e a gente vai ter então aqui as vistas 3D da recepção. Depois a gente vai ter a planta somente da parte também da recepção e aqui inclusive eu consigo então visualizar que a gente tem essas quatro elevações desse ambiente aqui e depois aqui a gente consegue então acessar cada uma dessas elevações. E nesse caso aqui né como eu abri a gaveta ali na outra vista vou até fechar ela aqui novamente ela continuou então aberta aqui também na elevação. Então eu vou vir aqui na abertura eu vou colocar 0 e a partir de agora então já fechou a gaveta. Notem que aqui na parte então da elevação a gente tem mais algumas especificações da parte elétrica então indicando toda a parte então dos trilhos, spots e o pendente decorativo. E tudo isso pessoal com essas indicações a gente consegue depois puxar através de uma tabela que a gente consegue então visualizar todos os itens que vão ser utilizados aqui depois na parte da obra desse projeto aqui. Bom, vamos aqui para a próxima elevação. E um detalhe interessante dessa elevação é essa sanca feita aqui com o gesso para a gente ter então essa iluminação indireta. Então aqui a gente tem uma fita de LED e também esse detalhamento feito na parte então do forro para conseguir dar esse efeito por aqui. Depois aqui tem mais uma elevação da recepção e depois a última elevação que a gente consegue ver os detalhes então desse painel. Depois aqui no ambiente dos equipamentos aqui está a parte da planta baixa a gente também vai ter então 3D e depois todas as elevações dos equipamentos com todas as indicações necessárias para especificar todos os elementos que estão aqui nesse projeto de interiores. Depois aqui na parte então dos treinos exatamente a mesma coisa. Aqui a gente vai ter então essa outra visual do 3D e depois todas as elevações. E aqui pessoal notem que a gente consegue inclusive visualizar lá no fundo a parte lá do projeto que estão então a parte das macas. E esse efeito que vocês estão visualizando aqui que ele aparece bem mais fraquinho isso é feito também de forma automatizada aqui nas elevações do Revit. Vou passar então aqui para as outras elevações. E por fim então a gente vai ter esse ambiente então aqui com as macas. Aqui está a planta baixa e depois a gente vai ter também a vista 3D e se eu der um zoom aqui a gente consegue ver mais detalhes desse imobiliário planejado que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o detalhamento em si desse imobiliário aqui e depois a gente vai ter também as elevações de todo esse ambiente. E aqui pessoal nota que a gente consegue ver como que funciona até a parte do sifão que está presente aqui dentro desse imobiliário. então a gente faz todo o detalhamento para depois não restar nenhuma dúvida lá na parte da obra. E agora então vou mostrar para vocês os detalhamentos daquele imobiliário planejado que tem ali a parte então dos cafés. Então vou vir aqui na parte das montagens vou começar então para vocês até pela vista 3D e notem que algo super interessante por aqui é que os pontos de atenção eles estão então em outra cor para de fato depois quando o pessoal for executar esse imobiliário eles prestarem atenção nesses detalhes. Então aqui por exemplo o que ele está me indicando é que a estrutura interna da gaveta ela é um pouco menor mas a parte então de acabamento ela segue o mesmo padrão então das outras gavetas e tudo isso então é por causa então desse detalhe aqui que provavelmente deve ter um pilar aqui atrás então por isso tem todo esse detalhamento e mostrando então de forma super clara que essa gaveta é diferente das outras. Depois a gente vai ter aqui a parte do corte e aqui também tem alguns pontos de atenção então a marcenaria recobre o pilar então era esse detalhe que estava mostrando também ali na outra vista mostra também que aqui a gente tem uma fita de borda Kumaru da Arauco e o terceiro aviso é para verificar a abertura para a instalação da parte então hidráulica do filtro bebedouro por aqui. Vou acessar então o outro corte e nesse corte a gente tem também aqui a indicação então da fita de LED que está iluminando toda essa parte aqui dos cafés e também a gente tem outro ponto aqui de atenção que essa gaveta aqui em específico ela é menos profunda com o intuito então de dar passagem para a parte elétrica para a alimentação dos equipamentos da bancada. Então não tem como o marceneiro não dar atenção para todos esses detalhes que estão muito bem colocados aqui em todo esse detalhamento. Depois a gente tem então a elevação frontal e aqui para destacar mais uma vez que essa gaveta ela é um pouco menor que as outras tem a projeção então aqui dessa gaveta da parte interna dela. E para fazer isso pessoal não é ir ali desenhar linha por linha existe um comando específico que também tem um vídeo aqui no YouTube que a gente mostra como fazer esse tipo de detalhamento por aqui. E por fim a gente vai ter aqui a planta que o ponto de detalhe é da gaveta menos profunda e aqui através da planta a gente entende então qual delas que é menos profunda para a passagem ali da fiação. Certo pessoal e agora eu quero saber aqui nos comentários o que que vocês acharam desse projeto dessa clínica de fisioterapia feita pelo aluno Rodrigues Venanço estou curiosa para saber eu particularmente adorei esse projeto e agora eu quero saber a opinião de vocês. Certo pessoal então vou ficando por aqui até mais tchau tchau Tchau, tchau Tchau